Agora você ficou a noite toda com o recrutamento do Paulo, acaba que desanima o resto da rapaziada. Pô, viado, eu vou te passar a visão. O... o... MPSXD. Você ficou o dia inteiro no recrutamento do Paulo. Desanima a rapaziada da favela. É... O que que eu ia fazer se eu não estivesse no recrutamento do Paulinho? Ia tá dando QRR pro facada, fugindo da polícia? Ia tá fazendo o quê? Tá ligado? Tem coisas que vocês só me veem como filha da... Mas hoje eu passo a visão eu. Eu, 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 eu. A grota hoje só tá trocando tiro, viado. Os caras não fazem nada. Não tem um RP, mano. Quando tem um RP, sou eu que puxo. Os caras só trocam tiro. QRR. Esgoto. Beite do de costa. Roubou meu carro. Recuperar a moto. Recuperar o carro. Gago, QRR. Gago, treta de rua. Gago, treta de pista. É só isso a live inteira. Só que tem pessoas que são retardadas, imbecis, que ao invés de reconhecer que isso é ruim pra o GTA RP, pra tudo, vai vir aqui me xingar. Vai falar, ai, Gago, tava ajudando o Paulinho no recrutamento. Viado, se eu não ajudasse ele, eu ia tá fazendo o que, mano? Treta de pista? Paul Hype, treta de pista, viado. Pô, muito bacana. 24 horas isso. Pô, maneirão, mano. Pô, uma beleza. Tá ligado? Eu fico puto, velho. Tu é bandido que quer fazer RP de Majestade? Ô, Lucas Montibela, não vou fazer RP de Majestade. Mas eu também não vou ficar fazendo RP de CSGO. Entendeu? Enfim, rapaziada, por hoje é só, tá ligado? Hoje eu achei o chat muito tóxico, muita cobrança, entendeu? Muita babação de ovo de quem troca tiro bem e pouco entendimento de quem realmente faz a parada. Tá ligado? Vou fazer menos live hoje, vou tentar fazer estratégia pra guerra de amanhã pra ver se consigo agradar vocês. Porque se já tá um inferno assim, imagina se nós perdemos a parada da guerra, tá? Obrigado quem realmente acompanhou, obrigado quem realmente gosta de mim, entendeu? Quem fica aqui falando merda, mano, peço que pare porque tá chato, entendeu? Desanima pra c***, tá ligado? E, mano, é o tempo inteiro cobrança disso, de aquilo, tá ligado? E é muito chato, sei lá, velho. Pô, muito chato mesmo, mano. Hoje, sei lá, velho. Aí eu ia ser revivido agora e ia fazer o quê? Treta de pista de novo. Só que os caras da favela parece que não pensam em progredível. Se eles ficarem na mesma infinita, eles não vão ligar, mano. Tá ligado? Mas eu sou um cara que corro atrás que ligo, mano. Sacou? Mas é isso. Vou puxar a calca com os caras do morro aqui agora, ver a estratégia pra amanhã. Espero que dê bom aí a guerra pra nós amanhã. Demorou? Seis horas da noite, vou tá on. Vou abrir mais cedo por conta da guerra e fé. Fui. Tchau. 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 Tchau.